Estou aqui na Maria Cúcia, autora do número 1416, e eu tenho uma cratera aqui aberta, mas essa cratera é da Sabesto. Então eu faço também para a Prefeitura cobrar a Sabesto, que a Sabesto agora não fez nada. O fato é, a Prefeitura também está fazendo a sua parte ali, fazendo a parte de manutenção ali, da passagem de esgoto aqui e água. Parece que estourou um cano da Sabesto ali, e o pessoal está fazendo a manutenção agora. Está aí, Prefeitura trabalhando. A gente tem que enaltecer também quem faz. A gente denuncia, mas também enaltece quem faz. É a Prefeitura que está fazendo o trabalho ótimo. Depois disso aqui vai ter que ser feito o asfalto. Olha o rapaz, é nóis, hein? Está aí, olha. Fala mano, obrigado, hein? É nóis. Vamos ver o meu irmão. É nóis, está aqui, olha. Prefeitura trabalhando e fazendo a sua parte. Olha aí, olha. Depois tem que vir, dá pra buraco aqui pra fazer o trabalho de fazer o asfalto aqui. Cidadão, entenda a vez por todas. Depende de você mudar o funcionário de onde você mora. Indigne-se. Solte o seu poder de indignação e faça a sua parte. Esse vídeo é nóis, está na Prefeitura, mas também cobrando. Vai. Dizem-se. 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 Obrigado.